ULTRA COMBO! E se você já é inscrito no canal, meu, muito obrigado! E aliás, hoje ó, tá recheado de novidade boa pra você! Hoje tem presentitos para os assinantes do Game Pass, foram acrescentados mais dois presentes! Tem também o beta de um jogo aí que sofreu atualizações pra você conferir e jogar no seu Xbox One! E tem também uma bomba da Rare! É isso mesmo, uma baita de uma bomba que a Rare foi lá e deixou no Twitter, responder um comentário ali e a sua cabeça vai explodir porque tem jogão que pode voltar! Inclusive ele pode ser um dos anunciados no dia 13 pela IGN, é isso aí mesmo! É tanta informação que tá rolando referente ao dia 13, né? Segundona que pode rolar esses trailers lá na IGN que a minha cabeça tá explodindo! A gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ver muita informação, muita informação de exclusivo! Meu Deus do céu, Dinho, se contenha, Dinho, se contenha e bora pro vídeo! Bom, mitológicos, vamos começando aqui com Waste of Dead, praticamente um shooting up! Aliás, quem dubla o protagonista é o cara que faz ali o Hellboy, né? Que fez o primeiro filme lá do Hellboy, é esse ator aí que dubla o protagonista de Waste of Dead! E se você não jogou ainda o jogo, tá com um beta aberto aí pra você experimentar, ok? E sofreu atualizações, cada vez mais ele vai sofrendo atualizações e melhorias e trazendo aí outros estágios pra você jogar, ok? Portanto, se você curtiu, já tinha jogado ou se você não jogou ainda, bora conferir o beta de Waste of Dead que teve aí atualização, ok? Tem também o que? Presentitos no seu Game Pass! Inclusive aí para os jogadores de Warframe e também para os jogadores de Phantasy Star Online 2 Lembrando que pra você baixar aí os perks, né? O presente de Phantasy Star Online 2, você tem que trocar sua região pra Estados Unidos Baixa e depois você volta pra região brasileira Inclusive você pode voltar pra região brasileira que você consegue jogar Phantasy Star Online 2 Beleza? E vamos falar agora de Hair! A Hair foi lá e postou uma resposta no seu Twitter Um usuário falou, ô Hair, me beija o Nudes and Boats 2, como é que tá? E aí? E aí a Hair deu a seguinte resposta lá no Twitter, olha só, se liga mitológico Finalmente alguém está fazendo perguntas reais para nós, olha isso, olha a resposta da Hair! Não é uma resposta tipo, não estamos fazendo nada sobre ele por enquanto, por enquanto não temos nada a dizer, algo do tipo Eles simplesmente responderam assim, finalmente alguém está fazendo perguntas reais, olha isso! Sobre a pergunta de Banjo-Kazooie no Dudes and Boats 2 Será que vai surgir um novo Banjo-Kazooie aí? Será que vai ser mostrado no dia 13 lá na IGN? Você tá ligado? Eu já fiz vídeo falando, vai aparecer para você aqui no cantinho, fica esperto se você não conferiu Porque dia 13 na IGN podem surgir vários trailers de exclusivos do Xbox One Não se sabe se vão ser trailers aí apresentados ou se simplesmente eles vão jogar os trailers ali aos poucos ou tudo de uma vez Beleza? Tanto para os jogos do Xbox One quanto para os exclusivos do Series X Portanto, dia 13 é o dia, hein? Segura a informação aí! Se você não viu, confere o vídeo que tá aqui desse lado Quase eu errei, é desse lado aqui, ok? Será que nós teremos ao meio de tantos exclusivos Banjo-Kazooie no Dudes and Boats 2 Ou então o novo jogo do Banjo? Comenta aqui embaixo se você vai conferir o beta grátis de Waste of Dead Se você tá resgatando os presentidos do Game Pass, aliás, para você que não sabe que fica na janelinha inicial do seu Xbox One E se você aí tá ansioso para o dia 13 na IGN para saber quais serão os exclusivos que serão revelados Aliás, será que vai rolar? Será que vai rolar esses trailers aí de exclusivos lá na IGN? IGN? Gringa, beleza, mitológicos? Eu vou ficando por aqui, fiquem em paz, felicitados e sempre, falou!